Música 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 Tonioni Fazendo Tonioni, primeiro campeão do dia aqui Campeão brasileiro Tinha 400 tenistas aí No torneio inteiro Hoje você é o campeão, como é que você se sente? Ah, me sinto muito bem né Porque antes de vir pra cá Eu tava meio Lesionado e eu não conseguia treinar direito Eu não consegui jogar Daí Eu vim aqui ser campeão É um torneio muito difícil Tem várias rodadas O que você pode falar Do que foi esses dias pra você? O que foi esses dias pra você? Ah, foi muito bom Por causa do clima de jogos Acordar cedo, vir jogar Acho que além de jogar E ganhar, vir de manhã E treinar é muito bom também Fala um pouco sobre você Onde você treina Quando você começou a jogar Ah, eu treino no Pinheiros Faz um bom tempo já E eu comecei a jogar Porque eu Não sei, eu gostava de jogar Eu comecei acho que com 4 anos mais ou menos E nunca parei Tá certo, feliz cara? Tô muito Valeu Raul Franciscini Campeão dos 18 anos Raul, tornei um muito grande Com quase 400 tenis Somando todas as categorias E agora você é campeão Como é que você se sente? Ah então, me sinto bem Joguei bem Joguei solto Estou aqui duas semanas já Estou acostumado com o clima Com a quadra pesada Muita chuva E eu consegui jogar bem E por meu jogo Não deixei nos para nenhum adversário Na minha segunda rodada foi dura Essa final eu sabia que ia ser dura Entrei preparado E joguei bem Fala um pouco sobre você cara Onde você treina Como é que tá a sua carreira agora? Eu treino lá em Valinhos Na Academia de Saúde A gente tá com o Instituto lá Do Paulo André E eu tô jogando mais Filt É o primeiro brasileiro que eu jogo Por isso que eu joguei Grupo 1 Não tenho ranking E tô mais pro Filt mesmo É... Menos jogando Grupo 1 Já dá... Pode considerar você campeão Brasileiro aqui, cara? Não, sim, lógico Mas... Por não ter ranking Mas tudo bem É um torneio importante Um torneio grande Um torneio bom Feliz campeão Hã? Feliz campeão Feliz, lógico Tá certo, valeu Vamos falar Letícia Monteiro Letícia Agora campeã brasileira, né? O torneio... Duro Com muita gente na chave Mas no final Você acabou campeã Como é que você se sente? Ah... Primeira vez campeã de um brasileiro Assim, mesmo grande É... Muito feliz Foi duro O jogo de ontem Ah, é isso Fica lá Mas falta muito ainda Porque eu acho que tá treinando O negócio de passar também Sério Mas é do Thiago Monteiro, né? O tênis tá no sangue O talento e tudo Não O meu maior orgulho é o Thiago Assim Ele me inspira muito Calma dentro Tranquilidade E é isso Fala um pouco sobre você Como você começou a jogar Onde você treina Meu irmão maior Que administra a gente Ele começou a jogar Depois foi o Thiago E eu ia treinar Assim que o Thiago Ficava pegando bola Nos treinos dele E comecei a entrar também Jogo desde os oito Jogo torneio desde os oito também Já viajei muito no Brasil Mas agora vou vestir os coçados Tá certo Feliz campeã? Muito, muito Tá certo, valeu Gabriela Araújo Campeã brasileira agora Gabriela, como é que você se viu hoje E essa semana inteira? Os primeiros jogos eu comecei a jogar mal Antes eu cheguei os jogos Que eu joguei bem assim Depois eu cheguei Como é que é pra você ser campeã De um torneio desse tamanho? Eu não sei Ah Ah, eu gosto Feliz? Não sei Fala um pouco sobre você Onde você treina Com quem você treina Como você começou a jogar Aí tem tipo Eu treino Do ponta lado boa Ponta grossa E jogo Treino com o Caio E jogo pelo DJ Rayão E treino as vezes pelo DJ Rayão Tá certo Feliz campeã então? Tudo Parabéns Obrigada Gustavo Bastos Gustavo, campeão dos doze anos Campeão brasileiro Jogo duríssimo O menino era maior que vocês E conseguiu virar aí na raça Como é que você se sente agora? Muito feliz E essa torcida que tava fora aí Seu pai e sua mãe Todo mundo te ajudando Como é que foi isso? Meus amigos É o melhor Decida a favor Mas é o limbalo E de onde você tirou forças pra conseguir essa virada aí? Ah não sei Tá certo Tá muito feliz? Sim Fala um pouco sobre você Onde você treina Como você começou a aprender a jogar Eu moro em Bituba É perto de Ponta Grossa Eu comecei a brincar com raquete com uns três anos Daí tinha escolinha com os mais meus amigos Tem mais dois que treinam comigo Daí uns dois anos e meio atrás vim aqui pra Curitiba treinar com o DJ Daí ele vai lá pra em Bituba às vezes Passar uma semana Daí esse ano só que comecei a jogar os torneios Foi meu primeiro ano de 12 No ano passado não podia jogar E já estreou e eu campeão brasileiro já Sim Tá certo, vou comemorar lá Priscila Garcia campeã aqui Priscila uma final com uma companheira de treino sua Jogo duro, como é que você se sente? Me sinto bem, a gente... Um jogo muito duro 7x0, 3x0, 7x0 E as duas mereciam ganhar Foi muito parelho o jogo E eu tô feliz de ter ganho Como é que é jogar com uma amiga sua na final? É muito, muito... Não sei, não sei dizer Mas eu acho que no jogo a gente tem que separar amizade Pular fora da quadra Futebol para os treinadores Campeã brasileira Muda alguma coisa pra você? Dá mais confiança? Mais confiança, com certeza E tá feliz? Tô feliz Parabéns Carlos Alberto Long Neto Carlos Alberto, foi o jogo mais difícil do dia Sem dúvida Você teve ali duas vantagens nos dois primeiros sets O primeiro escapou, o segundo você conseguiu ainda confirmar E ganhar no terceiro Como é que você se sentiu em quadra E agora aliviado, campeão? Ah, tava muito cansado Porque foi os jogos difíceis que eu tive durante a semana Saindo do clube sempre meia-noite, uma hora da manhã Com pressão do atraso Depois de tudo um alívio ser campeão, né? A pressão de tudo Um alívio ser campeão Como é que... De onde você tirou forças aí pra essa virada, cara? Mesmo depois de ter sido virada, né? Não sei Faziam dois meses que eu não jogava por causa da contusão Só de umas 5, 6 vezes que eu não vou desistir nunca desse torneio Dá o sangue que é o torneio mais importante da minha vida Eu foquei, foquei, foquei ali Consegui a vitória, Deus adeus Campeão brasileiro agora Dá mais motivação pra você que tá voltando, cara? Ah, com certeza, né? Depois de dois meses parados Sem saber o que é torneio Assim, tá com a molecada Próximo torneio aí, tentar pegar o GA E tentar ir pro título também Tá certo, parabéns, Zé Obrigado 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 Obrigado